E aí, gurizada, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Marcelo e tu tá no canal do Motorista Turista. Hoje, não estou trabalhando, meu carro tá na oficina. O Kwid, não sei se vocês se lembram, mas ele teve uma batida que a gente levou atrás lá na Lagoa da Conceição, isso há uns três meses atrás, e recém as peças chegaram lá na concessionária da Renault. Recém não, um mês atrás, mais ou menos. Mas o tempo que eu achei pra deixar ele foi esse. Aí ele tá lá na Renault, tá sendo arrumado, acredito que amanhã já estará pronto. E hoje eu tô num carro emprestado aqui, tô indo lá ver o Pedrinho e já vou voltar pra casa. Hoje eu vou falar pra vocês sobre o quanto que tu tem que ganhar pra valer a pena fazer Uber. 9-9, Garupa, em Driver, seja lá o que for. Eu volto a frisar, pessoal. Tem que saber o custo do quilômetro do teu carro. E esse custo do quilômetro do teu carro não corresponde só ao custo do combustível. Você tem que saber o custo total do teu carro. Você troca pneu, troca óleo, faz revisão, aproximadamente de 110 em 120 mil quilômetros. A cada 110, 120 mil quilômetros, tu tem que trocar amortecedor, um que o outro vai estourar. Então, tudo isso tem que estar no cálculo do custo do teu quilômetro. E aí tu vai ver quanto que realmente tu ganha por quilômetro conforme o valor da chamada. Essa semana, quando eu voltar a fazer, eu vou fazer o teste do modo de cálculo do nosso amigo lá de Salvador. Aliás, não é de Salvador, de São Paulo, o português. Português diz que tu tem que ganhar assim, ó. O português fala que tu tem que ganhar. Pra cada 100 reais abastecidos, tem que entrar 350 reais. Isso é o que ele fala e é o que a gente vai tentar fazer aqui. Segundo ele, nessa modalidade, estaria incluído todos os custos do carro. Tu tiraria aí 20 reais por dia, botava numa caixinha e ficava guardado lá e tá mais ou menos por ali. Eu acredito que talvez ele tenha razão. Talvez não, muito provavelmente ele tenha razão. E a gente vai fazer essa prova no próximo vídeo. Só que aqui em Santa Maria, tu botar 100 reais e fazer 350 reais não é muito fácil. Realmente não é fácil. Mas a gente vai tentar. Segundo a minha forma de calcular, você calcula o valor do quilômetro e daí você tem uma noção exata do que é que tu vai ter que fazer, além daquele valor do quilômetro, pra você ter lucro. Só que esse modo de calcular é muito decepcionante porque tu vê que tu não tem lucro praticamente nenhum. Porque dificilmente a gente computa ali amortecedor, lavagem, essas coisas assim. A gente computa basicamente a gasolina. Então quando tu começa a calcular os custos que realmente tu tem com o teu carro, aí se torna decepcionante a experiência de ganhar com o aplicativo. Mas pra melhorar o psicológico a gente vai fazer essa experiência aí com o modo de cálculo do nosso amigo Portugá. Lá de São Paulo. Já indico o canal dele aí pra vocês olharem. É o Uber do Português. E também aproveito aqui pra falar que eu assisti num outro canal aí, eu acho que foi o dele também, foi o dele também, muito legal. Ele tá falando aí que o Marlon São Paulo tá montando um aplicativo, né? E a gente tem que dar força pra esses aplicativos regionais, locais. Por isso eu reativei o Garupa aqui. Já prometi, vou fazer o vídeo andando só de Garupa pra gente ver quanto que a gente ganha. E a gente tem que dar força pra esses aplicativos locais. E segundo a informação passada por ele, o aplicativo do Marlon vai ser mais ou menos o mesmo preço dos valores da Uber e da 99, porém o motorista vai ficar com um valor bem maior. Uma outra coisa, uma outra novidade, né? É que a Uber está agora mostrando pro passageiro a mesma tela que ela mostra para nós motoristas. Aquela tela das tuas notas, de quantas estrelas tu ganhou. Antes o passageiro não tinha acesso àquilo, ele só tinha acesso à nota dele. Ah, minha nota é 4.90. Agora ele tem a nota e mais os detalhes de quanto, quantas estrelas, quantas 5 estrelas ele tem, quantas 4 estrelas, até quantas 1 estrela ele tem. E isso é bom até pro passageiro ter noção de quando ele fez cagada, quando ele não fez. Ele vai ver ali quando entra uma estrela, né? E isso é bom pra eles. Pra eles e pra nós. Porque eles vão tomar mais cuidado agora com relação a tudo isso. O comportamento, etc. Pelo menos é o que se espera. Eu tô vindo aqui ver o Pedrinho, não sei se ele tá aqui. Vamos ver. Aproveitar pra ver o seu Pedrinho. Pedrinho, tá lá ele com os amigos dele. Vem cá, dá um beijo no pai. Vem cá. Não quis ir pra minha casa hoje? Tá ali, tá explicado, os amigos, tudo ali. Dá um beijo no pai. Me diga! Gurizada, mudando drasticamente de assunto agora. Repensem. Se vocês forem dar um tablet pro filho de vocês, pra filha de vocês. É extremamente difícil tirar depois. O Pedrinho tá numa fase que ele pega o tablet que ele ganhou. Não fui eu que dei pra ele, ele ganhou. Eu não teria dado. Acho muito cedo, acho desnecessário. E quando ele começa a jogar aqueles jogos online, quando ele sai do jogo, ele não quer mais saber de conversar contigo, de conversar com ninguém. Ele só quer pensar em voltar pra aquele jogo, ele só quer pensar em voltar pra aquele jogo que ele tava. E eu acho que isso aí é totalmente desnecessário. Vocês viram ali, ó. Tinham quatro crianças sentadas na beira de uma rua. Em vez de estarem brincando, de estarem jogando bola. O que que eles tavam fazendo? Tavam no tablet. Sem comentários. Vou tomar meu sorvete ali, que eu ia convidar ele pra tomar um sorvete. Não quis saber do sorvete. O negócio dele é o tablet. Mas a vida continua, né? É a nova geração aí. Só que eu acho que a gente tem que dosar. Não dá pra deixar liberado, assim. O vídeo de hoje era basicamente um videozinho rápido aí, só pra gente não deixar sem vídeo no canal essa semana, né? E amanhã a gente volta, mas tá da segunda, o carro já vai tá na mão. E aí a gente vai gravar esses dois vídeos. O vídeo fazendo só garupa e o vídeo tentando fazer 350 reais com 100 reais. Então, bora tomar o sorvete. Um grande abraço a todos. Espero que você, se não é inscrito no canal, te inscreve aí no nosso canal pra dar essa força. Deixa teu like e compartilha o vídeo com os teus amigos. Um grande abraço novamente. Fique na paz. Fique na paz. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho